Exatamente, viu-se, e a polícia só descobriu o que aconteceu realmente com essas cinco crianças depois que elas foram ouvidas por uma psicóloga lá na delegacia de Alto Paraíso, aqui no estado de Goiás. Elas relataram, essa criança de cinco anos, relatou para a psicóloga que o ex-companheiro da mãe, que é um menor de idade, ficava acariciando ela. Ele, como ser menor, depois do crime, ele fugiu para o estado do Tocantins. Essas crianças ficaram sozinhas, como você disse, nesta casa insalubre durante sete dias, porque a mãe foi para a balada e deixou essas crianças sem comida, sem água, sem alimentação, sem nada, se eu ver um estado mesmo deplorável. Essas crianças foram resgatadas por vizinho. Inclusive, uma de seis meses, ela apresentava febre, desidratação, baixo peso, crises convulsivas e foi trazida, inclusive, aqui para a Goiânia, onde ela permaneceu por cerca de um mês internada em um hospital. Para a delegada Silvia, a mãe disse que não teria abandonado as crianças e que não teria dinheiro para comprar alimento para essas crianças. Mas a polícia já descobriu que ela recebe o Bolsa Família e utilizava esse dinheiro para comprar bebidas alcoólicas em uma mercearia que fica perto da casa dela. Ela foi presa, deve responder pelo menos por quatro crimes, inclusive abandono de incapaz e tentativa de homicídio. E agora a polícia está no encalce na tentativa de encontrar e apreender este menor que cometeu esses abusos. Obrigada, Douglas. Obrigada. Olha, eu vejo tanta gente indo para o partido político, para a questão, sabe, de Covid, puxa para o lado de cá. Gente, a sociedade está doente. A gente tem que começar, pelo menos, a cuidar dessas crianças daí, ó. Entendeu? A começar realmente a tirar essas crianças desses lares doentes. Doentes e criminosos. Se a gente não poder recuperar essas crianças, quando crescer, não precisa esperar coisa boa e não vai ser culpa delas. Elas já vêm transformadas de uma maneira muito negativa e ruim, já numa fase de adolescência e adulta. Infelizmente, parece que os governos não pensam ali no problema da raiz. Depois, quando cresce, quer arrumar a ressocialização, quer arrumar, não sei o quê, programa para evitar a pessoa parar de beber, etc. Não, tem que cuidar quando está de pequeno ainda. Um homem foi preso, suspeito de roubar uma casa de um idoso, que era um conhecido dele, Fred Silveira. Pois é, esse rapaz aí, Silvia, ele tinha liberdade, livre acesso a essa casa dessa vítima e aproveitou ali essa liberdade que ele tinha, esse conhecimento justamente para se aproveitar para roubar lá no local. O delegado está aqui ao meu lado. O delegado, o que ele fez, quais os artifícios que ele usou para impossibilitar a reação dessa vítima? Boa noite. Boa noite, Fred, Silvia, todos da Record. Então, o crime ocorrido no final do mês de abril desse ano, numa residência do setor Pedro Ludovico. Autor e vítima se conheciam há quase 10 anos, Fred. E o autor era da residência da vítima, frequentava frequentemente. E é importante frisar que o autor era usuário de crack e cocaína e, abusando do poder de confiança que ele tinha, resolveu praticar um roubo. E para isso, usou de medicamentos ansiolíticos, popularmente conhecido como Boa Noite Cinderela. Deu um suco para a vítima, a vítima apagou e, a partir daí, fez a subtração. É importante mencionar que o roubo não é só praticado por meio de arma de fogo, com violência e grave ameaça. Há também a modalidade de roubo em que, por qualquer meio, se reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Que, no direito penal, é conhecido como roubo próprio, com violência imprópria. Agora, delegado, ele, além de roubar as coisas que tinha na casa, ele também aproveitou do dinheiro, do cartão, comprou o que mais? Justamente, Fred. Vale mencionar que, após o crime, a vítima foi encontrada pela família cerca de 24 horas após, desacordada, com o rosto todo lesionado. Dessa ação, foram subtraídos duas televisões, um notebook, celular e cartão da vítima, com a senha, em que o autor, decorrente, nesse prazo de 24 horas, que a vítima estava desacordada, fez inúmeras compras. Então, o autor estava disposto a tudo para subtrair esses objetos. E, no último, terça-feira, dia 8, foi preso por nós da DEIC, em Aparecida de Goiânia. Em seu interrogatório, confessa toda a trama criminosa, entretanto, nega ter lesionado a vítima em seu rosto. Inicialmente, trata-se de uma prisão temporária de 5 dias e a pena pode chegar a 10 anos. Agora, esse rapaz aí, ele já tem outras passagens, delegado? É um indivíduo de 25 anos, não tem passagens criminais, inclusive, a imagem não está sendo divulgada, a sua identidade, devido à lei de abuso de autoridade. Ele se usou em uma circunstância específica, provavelmente motivado pelo seu vício em cocaína e crack. Olha, tá aí, parabéns a toda a equipe da DEIC, Silvia. E aquela coisa, né, você vai confiar no cara dentro da sua casa, dando a liberdade, o cara foi lá, botou um boa noite cinderela no suco do senhor, acabou impossibilitando o senhor de qualquer tipo de reação, ele ficou entorpecido, e aí o criminoso acabou aproveitando essa oportunidade para cometer esse crime bárbaro, inclusive machucando essa vítima, Silvia.